Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom, atendendo aos pedidos de vocês, eu e minha sogra, nós gravamos juntas e nós mostramos o passo a passo, gente, de um bolo com laranja. Que meu Deus do céu! Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Olha que delícia! Ela decorou também com os pedacinhos de laranja. Na massa também tem laranja. E tem essa calda de laranja que deliciosa, que é super fácil de fazer. E olha, gente, de pertinho, que delícia! Eu e minha sogra, nós gravamos essa receita pra vocês na sexta-feira. Já era uma e meia da madrugada quando a gente terminou de gravar o vídeo. Eu gravei o vídeo com ela, gente, todo em turco, né? Pra ela poder ficar mais à vontade, porque quando eu falo português, tadinha, ela fica me olhando assim, sabe? Com aquele ar, meu Deus, o que ela tá falando? Então eu gravei o vídeo com ela todo em turco. E eu tô fazendo a legenda pra vocês. Legendar vídeo, gente, demora demais. Porque eu tenho que escrever frase por frase, colocar, encaixar tudo direitinho. Então mesmo o vídeo sendo bem curtinho, eu demoro muito mais pra poder editar. Um vídeo normal, eu costumo demorar umas 3, 4 horas pra editar. Porque eu vou cortando, sabe? Todas as vezes que eu paro, a respiração, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Mais um vídeo com legenda. Eu vou demorar aí umas 6 horas pra poder editar ou mais. Depende do tanto que a gente conversou. E assim, gente, como já era de noite, a gente tentou fazer o mais rápido possível. O quê? E bom, gente, como a gente gravou, já era de noite, né? Porque eu gravei depois que eu cheguei de serviço. Eu e a minha sogra, a gente já tava com sono já. A gente já tava custando raciocinar. A gente, na verdade, ia fazer o bolo de semolina. Mas aí depois ela viu essa receita. Ela falou, ah, Jéssica, eu quero fazer uma receita mais bonita. Que tenha uma decoração e tudo. Aí eu falei com ela, não, então vamos fazer essa e depois a gente faz o bolo de semolina também. Mas aí a gente gravou pra vocês e, gente, eu amei essa receita. Além de ser super fácil, ela fica super leve, sabe? Não fica aquela coisa muito adocicada. Aqui na Turquia, apesar de muitos doces eles colocarem aquela calda, né, de açúcar, eu percebo que a maioria das pessoas não gosta de sobremesa muito doce. A gente no Brasil gosta muito, né, de leite condensado, gosta das coisas bem docinhas. Aqui já não é tanto assim. Eles colocam muito iogurte pra dar um azedinho, sabe, nas receitas. Tanto nos bolos quanto nos doces também, né. Sempre eles colocam uma coisa pra tirar um pouco do açúcar, né. Aqui na Turquia é super famoso um doce, né, que chama baklava. Mas aquele tipo de doce, a pessoa come um pedacinho, sabe? Não é aquele doce que você vai... Não é igual um bolo, né, que a gente faz no final de semana, uma coisa assim. Não é. Porque é doce demais e costuma ser enjoativo. Então os próprios turcos, esses doces mais doces mesmo, eles comem pouco, sabe? É tipo assim, ah, é um docinho ali com chá. Não é uma coisa que eu vejo, assim, a pessoa todo dia comendo uma baklava, sabe? Não é o tipo de doce, né, que a pessoa consegue comer todo dia. Porque enjoa, é doce demais. Então as pessoas que eu conheço aqui, no geral, gostam desses doces mais leves. Eles não gostam de colocar açúcar demais, né, nos bolos, né, nesses tipos de sobremesa. Eu sou uma formiguinha, eu amo açúcar, mas eu também gosto desse docinho que é mais leve. E eu realmente fiquei apaixonada com a receita, eu vou postar. É super fácil de fazer. E a minha sogra já tá toda empolgada pra eu poder editar o vídeo e postar pra vocês. Gente, eu começo a comer, eu não consigo parar, porque é muito bom. Aquele gostinho da laranja, sabe? Hum, é muito gostoso. Ficou muito bom mesmo. E bom, gente, aí o que que aconteceu? Na sexta-feira, a gente terminou de gravar o vídeo, era uma e meia da madrugada. E eu já tava com o vídeo pronto pra postar pra vocês. Que foi o vídeo que eu conversei com vocês, né, sobre empatia, sobre compaixão. Sobre a gente não se estressar com coisa boba, né, com coisa pequena. E aí eu fui postar aquele vídeo pra vocês. Fui pegar os arquivos, né, da câmera, passar pro computador. Comecei a responder os comentários de vocês, né. Os primeiros comentários aqui eu sempre tento responder. E aí, gente, eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando eu fui olhar, já era 4 horas da madrugada. Na sexta-feira eu fui dormir 4 da madrugada. Só que a gente tinha combinado pras primas do Mohamed virem aqui tomar café com a gente no sábado. E eu levantei 8 e meia, que a minha sogra já tava arrumando café da manhã e tudo. Falei, eu vou levantar pra me ajudar ela. Mas aí também eu levantei, ela já tinha feito tudo. Ela já tinha arrumado tudo. Eu só dei uma arrumadinha na casa, sabe, uma arrumadinha nas coisas pra na hora que as meninas chegassem. Aí, gente, eu até tinha comentado com vocês, né. Falei, eu vou gravar o café da manhã. Mas, gente, a Bela, ela faz um show quando chega pessoa diferente aqui em casa. E as meninas chegou e a Bela começou a latir, aquela conversação, aquela confusão. E eu ainda com sono, porque eu tinha dormido muito tarde. Aí eu até lembrei, sabe, de pegar a câmera e filmar um pouquinho. Mas, assim, eu não sabia o que eu fazia, sabe. Eu não sabia se eu dava atenção pras meninas que tinham chegado. Se eu olhava a Bela, se eu ajudava a minha sogra a colocar o café da manhã. Eu fiquei doidinha. Aí eu acabei não filmando pra vocês, mas vão ter outras oportunidades, tá. No dia que a gente for fazer de novo o café da manhã com todo mundo, que eu tiver menos cansada, eu gravo pra vocês. Aí, enfim, gente, foi aquela confusão, né. Aí todo mundo tomou o café da manhã. As meninas sentaram, ficaram conversando aqui um tempão. Depois a minha sogra fez mais chá, trouxe mais coisa. E a gente ficou o sábado inteiro batendo papo, sabe. Aí eu acabei não tendo tempo, né, de editar o vídeo que a gente tinha feito a receita. E falar em receita, deixa eu só comer mais um pouquinho aqui. Eu tô com esse negócio perto de mim, só me dá vontade de comer toda hora. Enfim, gente, nós ficamos aqui na sala todo mundo, batendo papo, conversando. Essas nossas duas primas, gente, as duas são professoras, são irmãs. Elas foram uma das primeiras pessoas da família do Mohamed que eu tive contato, sabe. Porque uma delas fala inglês bem, a outra fala um pouquinho. Mas, assim, foram as primeiras pessoas da família que eu tive muito mais contato. A que fala inglês bem, ela é professora de gastronomia. E a outra é professora de turco. Então, assim, quando elas vêm, tem muito assunto. Elas contam sobre os alunos, o que que tá acontecendo. Elas estavam dando aula à distância, né. Elas ficaram muito tempo dando aula à distância, só pela internet. Agora, aos poucos, as escolas estão abrindo. Mas tem a quantidade certa de alunos nas salas, sabe. Eles não deixam a quantidade total de alunos. Eles dividiram as classes. Então, tipo assim, não tem aula todos os dias da semana pra todo mundo, sabe. Tem aluno que só vai, por exemplo, na segunda e na quinta. Aí o outro aluno só vai na terça e na sexta. Eles estão fazendo essa divisão pra não ficar aglomerado. Mas agora, aos poucos, as coisas estão começando a voltar ao normal, graças a Deus. Porém, gente, as restrições ainda, né, continuam. Todo mundo de máscara. No sábado e no domingo, depois das nove horas da noite, ninguém pode sair de casa, sabe. Depois das nove horas da noite, é proibido ficar na rua. Eles fizeram isso pra não ficar com muita aglomeração em bar, em restaurante, em café durante a noite. Mas como nesses últimos dias deu uma diminuída, sabe, nos casos de corona, a gente, aos poucos, tá voltando com a vida ao normal e tudo. Já teve bastante gente que já tomou a vacina aqui. Médico, enfermeira, né, os idosos. Mas a gente ainda tem que tomar muito cuidado, né. Não acabou, deu uma diminuída. Mas se a gente voltar a fazer tudo igual antigamente de novo, com certeza volta. Então eu acredito que as coisas ainda vão demorar a voltar ao normal, sabe. Eu acho que vai levar um bom tempo pra gente voltar a ser como era antes. Mas tudo é uma questão de adaptação, né, gente. A gente acaba se adaptando, né. Acaba acostumando com a máscara. Não tem muito o que fazer, né, gente. É tomar cuidado, usar a máscara, não aglomerar. Essas minhas duas primas que vieram aqui, elas sempre usam máscara, sempre estão de máscara. Elas também só ficam em casa igual a gente. É só serviço, casa, casa, serviço. Não sai pra outro lugar nenhum. E a questão agora é tomar cuidado mesmo, né. Não tem muito o que fazer. É tomar cuidado e ter consciência, né, gente. As pessoas, às vezes, eu acho que falta um pouquinho de consciência, né. Porque, às vezes, você é novo, você é saudável, mas você pode transmitir o vício pra uma pessoa como eu que tem asma, né. Ou pra uma pessoa, né, que já é mais idosa, enfim. Enfim, as pessoas têm que começar a pensar mais umas nas outras, né. Se todo mundo tomar cuidado, consequentemente vai diminuir os casos, né. Aqui na Turquia tá saindo notícia do Brasil sem parar. Todo dia o Brasil tá nas notícias aqui, né, por causa da quantidade de casos que tem no Brasil. E pior ainda, por causa da quantidade de mortes. Porque tá morrendo muita gente. Às vezes, gente, eu vejo muito comentário assim, ah, Jéssica, mas a mídia é sensacionalista, né. A televisão é muito sensacionalista. E eu concordo, gente. Eu assino embaixo. A mídia, ela fica atrás de desgraça, né. A mídia só quer mostrar coisa ruim o tempo todo. Eles manipulam, sim, as informações, né, aumentam. Falam de um outro jeito. Isso eu super concordo e eu super vejo isso, né. Tanto na mídia brasileira quanto na mídia turca é do mesmo jeito. Mas a gente tem que olhar por um outro lado também. Já tem várias pessoas que eu conheço que faleceram por causa do corona. Na minha cidade, uma conhecida nossa faleceu esses dias, semana passada, por causa do corona. Eu já recebi várias mensagens aqui nos meus vídeos. Pessoas que perderam pai, que perderam irmão, que perderam primos por causa do corona. E tem também, eu acho que muita gente deve conhecer a Nádia. Ela também gravava vídeo aqui pro YouTube. Eu não tive muito contato com ela. Eu acompanhava a história dela. Assisti os vídeos, né, que ela gravou com a Gi, que ela gravou com a Mayara. Aqui, gente, as meninas, né, que gravam pro YouTube é todo mundo unido. Então, assim, quando uma faz, a outra acompanha. E eu não tinha muito contato com a Nádia, até mesmo porque eu não fico muito, sabe, gente, no Instagram. Eu não sou muito ligada, sabe, no Instagram, nessas coisas. E eles ficavam muito pelo Instagram, né, postando as coisas. Então, mesmo eu não tendo tempo, né, de ficar sempre conversando, batendo papo. Eu tava ali sempre torcendo por eles, curtindo as fotos. Acompanhando a história deles, orando pela vida deles. Quando eu vi, né, que ela foi hospitalizada, eu até falei com a minha mãe. Falei com o Mohamed também. Falei, nossa, Deus abençoa que ela recupera. A gente tava sempre orando por ela, né, pra ela sair daquela situação. Mas, infelizmente, ela foi mais uma vítima, né. Mais uma pessoa que faleceu por causa do corona. Ela já tinha outros problemas de saúde. Então, foi o que piorou mais ainda. Quando acontece com alguém próximo da gente, com alguém que a gente gosta, que a gente acompanha. Dói muito, né. A gente vê a mídia, né, fazendo aquele alarme todo. E a gente acha que é sensacionalismo. Mas, quando acontece com alguém que é próximo da gente, que a gente admira, que a gente acompanha. Ou que é algum familiar da gente. Aí, a gente começa a olhar de uma maneira diferente. E ainda tem muita gente que não tá levando a sério, né. Tem muita gente ainda que tá se aglomerando. Que tá fazendo festinha. Que ainda se recusa a usar máscara, né. Que não toma os cuidados. Ainda tem muita gente que não caiu na real. E que tá sendo irresponsável, né. Nessa época tão difícil que a gente tá vivendo. Tem muitas pessoas perguntando nos comentários se eu já tomei a vacina ou não. Ainda não tomei a vacina, gente. Ainda não chegou em mim. Aqui na Turquia, gente, sobrou poucas vacinas, né. E as vacinas que sobraram, eles estão aplicando nas pessoas idosas agora. Eu ainda não sei quando que vai vir mais vacina. Quando que vai começar a aplicar nas outras pessoas. Ainda não sei. Eu acho que ainda vai demorar bastante, sabe. A vacina chegar até a maioria das pessoas. Então, enquanto a vacina não chega, a gente vai tomando, né. Todos os cuidados. E um dos cuidados, né. Uma das regras aqui na Turquia. É que no final de semana a gente não pode sair na rua. Depois das nove da noite. Então, as minhas primas, elas vieram no sábado. E aí elas tomaram café da manhã aqui, café da tarde. Depois a minha sogra fez a janta. Elas jantaram. E aí, gente, quando vem visita, o tempo passa rapidinho, né. A gente nem vê o tempo passar. Aí elas jantaram. Depois a gente fez chá e foi conversar e tudo de novo. Quando elas olharam no relógio, já era quase nove horas da noite. E a casa delas é um pouquinho longe daqui. Dá quase meia hora de carro. E aí a gente tava naquele papo bom. Conversando, conversando, conversando. Aí quando elas olharam a hora, ficaram doidas. As duas, pra poder ir embora. Porque depois das nove horas é proibido sair na rua. Se elas pegassem multa. Aí a gente falou com elas. Não vai não, fica aqui em casa. Tem dois sofás. Uma dorme no sofá, a outra dorme no outro, né. E a minha sogra tá dormindo na cama do quarto de dentro. Aí elas ficaram meio assim. Ah, não, não quero incomodar, não quero incomodar. Mas elas estavam doidas pra ficar, né. Pra gente poder ficar conversando até mais tarde. Eu falei com elas. Não, não tem problema não. Eu empresto meu pijama pra vocês. Que elas são mais ou menos, né, do meu corpo. Assim, as duas. Vocês podem vestir o meu pijama. Uma dorme no sofá, a outra dorme no outro. E amanhã a gente já toma café da manhã de novo juntas. Aí por fim elas toparam. E aí, gente, eu fiquei de novo até quase duas horas da madrugada acordada. E conversando e tal. Aí hoje é domingo, tá. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Aí de manhã eu custei acordar. Quando eu acordei já tava o café da manhã todo pronto. Aí eu ainda pensei. Eu falei, ó, acho que eu vou pegar a câmera pra filmar. Gente, mas meu olho não tava nem abrindo. Eu tomei o café da manhã com o olho fechado. De manhã, gente, eu sou muito devagar. De manhã. Até eu raciocinar, sabe? Porque eu... Até eu acordar de verdade eu demoro muito. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou gravar esse café da manhã. Aí depois eu pensei. Gente, eu nem sei onde que tá a minha bateria da câmera. Nem sei onde que tá... Sabe quando você fica assim pensando? Tudo que você faz, eu falei, sabe? Deixa eu tomar esse café pra eu me acordar. Depois eu sento. Na hora que as meninas foram embora, eu sento e gravo, converso com o pessoal. Porque nessa soneira que eu tô, não vai sair vídeo nenhum. Eu vou gravar tudo torto, não vai adiantar nada. Aí, enfim. Depois do nosso café da manhã, elas conversaram mais um pouquinho. E elas acabaram de sair, gente. Tem alguns minutos que elas foram embora. Aí a minha sogra deitou pra descansar também. Porque ela também, tadinha, ficou bem cansada. Ela também dormiu tarde. Então agora ela tá lá no quarto, tá deitada, tá descansando. Aí você vai falar, Jéssica, tua sogra tá dormindo. E tu fica aí gravando vídeo, gritando. Gente, a minha sogra, ela tem problema no ouvido. Então, eu posso gritar, posso falar o que eu quiser que ela não escuta. Tem um ouvido dela que ela não escuta nada. E tem um ouvido que ela escuta melhor. Então ela deita em cima do ouvido que ela escuta melhor. E ela... E pode derrubar a casa. Não escuta, ela fica dormindo. Aí eu pensei, ah, vou aproveitar que ela tá dormindo e vou bater papo, né. Porque vocês gostam que eu fico batendo papo, né. Eu já percebi isso. Todo vídeo que eu fico falando, 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 vocês gostam. O último vídeo teve muitos, muitos, muitos comentários. E ainda quero responder mais comentário. Eu sei que tem gente que fica triste, né. Que eu não consigo responder o comentário de todo mundo. Mas é muito difícil, gente. A última vez que eu olhei o YouTube agora, eu acho que tinha 290 comentários. Pra mim poder responder todo mundo, eu vou ter que virar um robô. Né, pra arrumar a casa, cuidar de bicho, dar atenção pra família. Trabalhar fora, editar vídeo, editar aula, meu Deus do céu. E responder comentário. Eu vou ter que virar um robô de verdade. Eu só consigo dar o coraçãozinho e ler. Eu leio todos, tá. Então eu vou lendo e vou dando o coraçãozinho. Mas responder todo mundo é muito difícil. É igual os e-mails. Eu recebo muitos e-mails todos os dias. Mensagem no Facebook, eu não consigo nem olhar mais de tanta que tem. Mensagem no Instagram também, gente. Eu não consigo olhar porque tem muita. Então assim, a pessoa tem que dar sorte de me mandar uma mensagem. No dia que eu estiver um pouquinho mais tranquila. E na hora eu ver e responder. Porque às vezes até eu vejo. Mas na hora eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa. E aí eu não consigo responder a pessoa. Aí depois passa. Chegam outras mensagens por cima. E aí eu acabo não respondendo, acabo esquecendo. É tanta coisa pra fazer, gente. Minha cabeça não dá conta. E assim, quando a mensagem é pequenininha, eu ainda respondo mais rápido. Agora tem gente que manda um texto, uma mensagem enorme. E leva muito tempo, né. Tanto pra eu ler a mensagem, que é muito grande, leva muito tempo. Quanto pra eu pensar em alguma coisa pra poder responder. Porque eu não quero responder a pessoa de qualquer jeito, né. A pessoa escreveu um texto pra mim. Aí eu vou lá e respondo. Tá bom. Tá bom, beijos. Deus te abençoe. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que ler, analisar e responder. Então isso demora muito. Teve um dia que uma inscrita me mandou uma mensagem. Aliás, eu nem sei se ela é inscrita no meu canal. Mas enfim, uma pessoa me mandou uma mensagem. E aí eu li, analisei, respondi. Falei com ela que ia ajudar ela. Respondi de novo. Ela me contou a história toda e tudo. Eu fui colocando alguns pontos que ela deveria de prestar atenção. Só é que assim, eu não tinha como ajudar ela. Porque não tinha informação suficiente pra eu poder ajudar ela. Aí eu falei com ela, olha, eu vou te fazer umas perguntas. Você responde essas perguntas de forma bem objetiva. Porque senão a pessoa também, cada pergunta, ela se faz um texto, né. Falei, responde as perguntas de forma bem objetiva. Que eu vou analisar e eu vou te falar se essa pessoa é uma pessoa confiável ou não. E mesmo assim, o que eu vou te falar é o que eu acho. Não é a verdade, né. Que a gente não sabe 100% da verdade das coisas. Aí enfim, gente. Eu parei o meu serviço. Fiz as perguntas. Tentei ajudar. Ela nunca mais me mandou mensagem. Nunca mais me respondeu. Então assim, às vezes é muito difícil. Porque às vezes a gente tira o tempo, né, de estar com a família. A gente pega aquele tempo, né, que eu poderia estar com o meu marido. Com os meus bichos, com a minha família. Que eu poderia estar conversando com a minha mãe. Que eu poderia estar conversando com os meus irmãos. Que eu poderia estar adiantando o serviço. Estar fazendo uma comida. Eu tiro aquele tempo. E aí depois a pessoa nunca mais me responde. Nunca mais nem fala nada, sabe. Então eu sei que muita gente fica triste quando eu não respondo, né. Quando eu não falo nada. Mas é porque realmente é muito difícil pra mim. Eu amo responder vocês. Eu amo conversar com vocês. Assim que eu posto vídeo, eu já vou logo respondendo. Porque eu gosto de ler as mensagens. Mas por eu não trabalhar exclusivamente só com o YouTube. Fica muito difícil. Talvez se eu ficasse só no YouTube, eu teria mais tempo de responder. Mas infelizmente, né. Minha vida não é só o YouTube, né gente. Eu gravo aqui 20 minutinhos. Edito. Mas tem muita coisa que acontece durante o dia que vocês não veem. Gente, eu fui conversando, conversando, comendo. O bolo já acabou. Mas enfim, gente. Sempre que eu consigo, eu respondo. Pode ter certeza que eu leio todas as mensagens com muita alegria. Com muito amor. Com muito carinho. Quando eu tô lá no escritório trabalhando, né. Às vezes eu vejo cada mensagem linda. Aí eu vou lá e chamo a minha amiga e falo. Olha que mensagem linda. Vou lá e traduzo pra ela, sabe. Então assim, mesmo se eu não conseguir te responder. Saiba que eu amei a sua mensagem. E que eu fiquei muito, muito feliz que você tirou um tempinho, né. Da sua vida pra poder escrever pra mim. E gente, olha aqui quem que tá aqui sem vergonha. Limãozinho. No último vídeo também eu recebi alguns comentários. Jéssica, mostra o limãozinho. Mostra o limãozinho. Eu não consigo mostrar eles em todos os vídeos, né. Porque às vezes eu tô na cozinha. Eles ficam aqui na sala. E o limão, gente. Eu não posso ficar andando com ele pra tudo quanto é lado. Porque ele cai. Eu não sei se ele cai, se ele pula. Eu não sei o que que ele arruma. Então sempre que eu tô com o limão, eu tenho que ficar sentada num lugar macinho. Porque se ele cismar de pular, ele não machuca, pelo menos. Porque se ele cismar de pular, aí ele cai num lugar macio e não machuca. Quando eu era mais nova, a gente tinha uma cocota lá em casa. Que a gente ficava com ela o tempo todo assim, sabe. Ela não caía. A gente caía no chão, mas ela não caía. Porque ela se segurava, né, no cabelo, na orelha, na roupa. Agora o limão, gente, ele não voa. Ele não sabe voar. Então quando ele cai, ele costuma machucar a asinha. Muita gente também escreve assim, Ah, Jéssica, você levou a Bela e não levou o limão. Gente, a Bela, coloca ela na coleira, ela vai sozinha, né. Ela vai andando. O limão, gente, pra eu levar ele a algum lugar, eu tenho que colocar ele dentro da gaiolinha pequena. Porque essa gaiola aqui é muito grande e não tem condição de eu levar pra lugar nenhum andando. A gaiolinha pequena, gente, é muito desconfortável. Então imagina eu passeando com a Bela no parque pra fazer xixi. Passeando com uma gaiolinha pequenininha, desconfortável. E o limão preso lá dentro, se debatendo todo. Não posso sentar no parque, por exemplo, e abrir a gaiola. Porque tem muito gato aqui. Aqui tem gato pra tudo quanto é lado. Se eu abro a gaiola e o limão dá um pulo pra fora, vem um gato e come ele. Então, gente, quando eu não levo ele a algum lugar, não é porque eu sou ruim. Não é porque eu tô judiando dele. É porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ele. E levar o bichinho pros lugares e deixar ele preso na gaiola, não tem sentido. Eu prefiro que ele fique aqui em casa solto, que eu sei que ele vai poder fazer o que ele quiser. Se ele quiser andar pela casa, ele anda. Se ele quiser tentar uns voos aí, ele tenta. Mas eu não gosto, sabe, de colocar a vida dele em risco. Ainda mais com esse monte de gato que tem aqui. Porque se um gato comer ele, se acontecer alguma coisa com ele, gente, eu vou me sentir culpada pelo resto da vida. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu sei que vocês amam ver ele sempre nos vídeos. Eu sei que vocês querem que eu leve ele pra tudo quanto é lugar. Mas eu não levo, gente, por cuidado mesmo, né? Se ele fosse um cachorro, um negócio assim igual a Abel, a gente ainda leva. Mas tadinho, gente. Ele é muito indefeso, né? Se eu pudesse colocar uma coleirinha e levar ele andando, eu levaria. Mas não tem como. Vocês estão vendo aqui, ó, a cabecinha do Muhammad aqui, ó. Ele não tá querendo aparecer no vídeo, não. Que os cabelos dele tá tudo esbagunçado. Tá tudo grande de novo. Ele tá com vergonha de aparecer no vídeo. Eu vou mostrar só um pouquinho, então. Fala oi, gente. Oi. Oi. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês a Bela. Bela tá aqui desmaiada. Bela tá desmaiada. Sabe por que que ela tá desmaiada, gente? De tanto latir. Essa nossa prima, que é professora de gastronomia, ela tem medo de cachorro, sabe? Ela chega-se perto da Bela, mas ela tem... Não é nem medo. Ela fica, assim, com nervoso, sabe? Que ela não é acostumada. Aí ela até tenta fazer carinho na Bela, mas ela faz, assim, devagarinho, sabe? Porque ela fica com muito medo da Bela morder nela. E a Bela, gente, ela quer atenção o tempo todo. Ela quer que a pessoa faça carinho nela o tempo todo. Ela quer que a pessoa pegue ela no colo. Ela quer que a pessoa, sabe, fica o tempo todo fazendo carinho nela. Principalmente quando vem alguém diferente aqui em casa, aí que ela fica doida mesmo. É igual criança, sabe? Já viu aquelas crianças que gostam de chamar atenção? É a Bela. Aí, assim, tudo que a minha prima fazia, ela latia com a minha prima. A minha prima levantava, ela latia. A minha prima ia mostrar alguma coisa no telefone pra gente, ela latia. Então ela ficou sábado todo e domingo até agora mesmo só latindo e querendo chamar a atenção das meninas. Aí as nossas primas faziam um pouquinho de carinho, assim, tudo. Ela ficava calada. Parava de fazer carinho nela, ela começava a latir de novo. Aí com isso, gente, ela ficou cansada. Tá aqui, ó. Tá desmaiada aqui, ó. De tanto que ficou cansada. Porque ficava correndo, pulando em cima de todo mundo, fazendo gracinha no chão. As meninas iam no banheiro, ela ia atrás. As meninas iam na cozinha, ela ia atrás. Aí agora tá assim, ó. Tá desfalecida aqui, ó. Agora vai ficar até de noite, assim, deitada, dormindo, descansando. Mas enfim, gente, agora eu vou editar esse vídeo pra eu postar hoje mesmo, no domingo, pra vocês. E vou começar a editar o vídeo da receita que eu fiz junto com a minha sogra. Vou tentar postar na segunda. Vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir na segunda, eu posto na terça-feira. Essa receita do bolo vai ser um vídeo bem curtinho. Eu acho que eu vou conseguir postar na segunda, sim. Porque como tava de madrugada, né, a gente acabou nem conversando muito pro vídeo não ficar longo. E também porque o Mohamed já tava dormindo. Então a gente tava falando baixo, sabe? Vocês vão até perceber isso. No vídeo que eu gravei junto com a minha sogra da receita, a gente tá até falando um pouquinho baixo por causa do horário. E como eu já falei pra vocês, eu gravei o vídeo todo em turco, né, pra ela ficar mais à vontade e tudo. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu gravo vídeo em turco, mas não tem outro jeito, né, gente? Ela não sabe falar português, então eu tenho que falar turco com ela. E assim, se você conseguir acompanhar a legenda, você vai entender o vídeo todinho. Mas eu também vou escrever embaixo, na descrição do vídeo, a receita pra vocês. Então não vai ter problema, não. E, gente, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, de bater um papinho aqui comigo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui um comentário bem bonito pra mim. Os primeiros comentários eu sempre respondo, tá? Então deixa um comentário aqui pra mim, que eu vou dar um coraçãozinho em todo mundo. Não esquece de dar um like nesse vídeo pra nos ajudar aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, que a gente já tá chegando quase 100 mil inscritos. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um beijo muito grande no coração de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho